Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Braz, na 25 de março, em frente a Marinhos Fernandes. Vou fazer uma coleta ali na Galeria Pagé. Quero agradecer primeiramente a Deus e todos os clientes que viajam com a gente. Já fiz umas coletas aqui, ó. Quero agradecer o pessoal aí da Rua Campos Salles e aí da Itapetininga, que tem usado o nosso serviço. O pessoal da Saldanha Marinho. Não vou citar nome por ética, só nome das ruas, mas tem usado o nosso serviço aí de coleta, de assessoria. Muito obrigado pela confiança. Como dizia meu pai, confiança, a gente não se compra, se conquista. E pela graça infinita e misericórdia de Deus, nós temos uma clientela pela misericórdia de Deus. A gente faz todas as suas compras aqui no Braz dos clientes e transporta para Itapetininga, para outro estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo. Então você é lojista, você é repetedor, vem do Mundo das Compras com a gente. Excursões toda semana, de domingo para segunda, terço para quarta, de sexto para sábado. Agora vou entrar aqui na Galeria Pagé aqui, ó. Vou fazer uma coleta aqui. Ali dentro eles não deixam filmar. Mas é muito bom que você vai comprar tudo esse prédio aí, ó. Você vai encontrar eletrônico, mercadoria bem diferenciada, com ótimo preço. Então você está precisando coletar sua mercadoria, fazer serviço de assessoria. Você quer vir para São Paulo? Nós temos todo esse tipo de serviço. Liga para nós o telefone 15 997 25 49 36 e vem para o Mundo das Compras. Vou entrar aqui até onde der. Vamos lá. Aô, Glória. Vamos para cima. Já tem logo um... Eu vou entrar aqui na Galeria Pagé aqui, ó. Vou ser de celular.